Meu pavilhão tem as cores do infinito Vermelho, branco, preto, amarelo, que bonito Meu pavilhão tem as cores do infinito Vermelho, branco e preto, amarelo, que bonito Alô, brinco da marquesa Muita garra nesse momento Rainha Niziga, mulher Guerreira de fé, na força da comunidade O brinco hoje canta a liberdade Rainha Niziga, mulher Guerreira de fé, na força da comunidade O brinco hoje canta a liberdade Abrão Alas, que a cruz africana vem desmilar Tem hora de tantas histórias, sua trajetória viemos relembrar Pela honra de Luanda Batalhou, negociou Com paventoria, lutou Com muita galhadia E um pouco E um pouco A fé soberana e clamor Ó Dona Ana Os de profeção E a terra negra A terra negra que prospera Seus filhos cantam para celebrar A paz e nem nada, então Jamais sucumbiu frente à dominação E a terra é valedra A terra é negra de costeira Seus filhos cantam para celebrar A paz e nem nada, então Jamais sucumbiu frente à dominação E o diamante a voltar Jardim, solidez, abroxar Se o branco invadou a fronta O reino puxante de esponta Faz o dia unir Resistiu, resistiu Vitoriosa na diversidade E descansou, e descansou E descansou Na sua eterna liberdade Hoje, é espírito vivo em cada coração A marquesa te exalta Grava seu nome em nosso pavilhão Rainha Mizinga, mulher Mizinga, guerreira de fé Na força da comunidade O brinco hoje canta a liberdade Rainha Mizinga, mulher Mizinga, guerreira de fé Na força da comunidade O brinco hoje canta a liberdade A brinco hoje canta a liberdade A brinco hoje canta a liberdade Vem desde lá Senhora de tanta vitória Sua cagatória Viemos celebrar Vila honra de Luanda Batalhou, negociou Com sabedoria, lutou Com muita calhadinha O povo, a fé soberana Inclamou, ó dona Ana Nos dê proteção A verdadeira de nós verá Seus filhos cantam para celebrar A paz vem em cada visão Jamais sucumbir, veja a dominação A verdadeira de nós verá Seus filhos cantam para celebrar A paz vem em cada visão Jamais sucumbir, veja a dominação O povo, o povo, o povo, a fé soberana A luz da comunidade Desabrochar Vamos cantar, vamos cantar O campo invador afronta O reino puxante desconta Faz surgir a união Resistiu, resistiu Vitoriosa na diversidade A luz da comunidade E descansou Na tua eterna liberdade Oh, meu casal de merda O reino puxante desconta O reino puxante desconta O reino puxante desconta O reino puxante desconta Tanta liberdade Tanta liberdade Oh, 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 oh Rainha de Ziga, fugir Ziga Ziga Guerreira de fé Na força da comunidade O brinco hoje Tanta liberdade Tanta liberdade O reino puxante desconta O reino puxante desconta Em tuas mudanças O reino puxante desconta O reino puxante desconta